Fala aí, meus consagrados, meus debatedores de ficha técnica de carro. Trouxe hoje para vocês a maior lasanha que já passou por esse canal. Peugeot, Citroën, nada compara a isso aqui. Esse carro ainda hoje é o sonho de muitas pessoas, mas ele também se tornou o pesadelo de outras várias. Nesse vídeo nós ficaremos só na parte do sonho, porque o que não falta na internet são vídeos mostrando a encrenca que isso aqui é, meu consagrado. Muito pior que casamento. Por isso que nesse vídeo eu quero mostrar o quão absurdo esse carro é. É um veículo de 120 mil reais que tem ajuste de altura do carro, graças àquelas temidas bolsas pneumáticas. É um carro que tem três tetos solares. Esse carro tem GPS via satélite. Além disso, é V6 turbo diesel, anda bem, é super confortável, dá vontade de fazer besteira, né? Mas antes de começarmos, vai deixando o like aí, se inscreva no canal, porque aqui tem vídeo todo dia, meu consagrado. Bora lá! Esse é o Land Rover Discovery 4 HSE, a versão de luxo. O ano dele, 2011. Esse carro está disponível na ME Motors. O Instagram na sua tela e link na descrição, caso haja interesse. Lembrando que teremos test drive também. Então assista até o final, porque tem muita informação valiosa. Primeiro, será que ele tem xenão? Sim, xenão, meus consagrados. Esse carro tem faróis de xenônio. A lâmpada de xenônio é a inspiração dos carros do xenão, meu consagrado. Sim, agora a sua cabeça explode, né? Aqui tem os LEDs em pontos. Esses LEDs têm função de luz de posição ou farolete. Não é DRL, não é luz de rodagem diurna, é só farolete. Farol alto, seta. Essa luz acende nas curvas. Você faz a curva, essa luz acende para iluminar na direção que você está fazendo curva. Por exemplo, para a esquerda. Farol de neblina com lâmpada de LED, que não é o original. Lavador de xenão, para lavar esse farol lindo. Sensor de estacionamento dianteiro. Grade frontal, com emblema Land Rover no cantinho, muito bonito. As rodas são aro 20. A medida original do pneu é 255,50. Freio a disco, repetidor de seta, estribo. O carro atualmente está na altura padrão. Ele tem chave presencial e você tranca e destranca o carro apertando nesse botão. Esse botão está presente nas quatro maçanetas do veículo. Freio a disco traseiro também. E olha a lanterna desse carro. A lanterna é toda LED mesmo, olha aí. Bunda de fogo também, ou lanterna traseira de neblina. A lanterna traseira desse carro é sensacional, é muito bonita. Sensor de estacionamento traseiro com câmera de ré. O emblema Discovery 4. O SD V6, é porque o carro é diesel. HSE, a versão de acabamento. Como assim versão de acabamento, xenão? É porque existe HSE V8 Supercharger. Existe HSE V6 Diesel, tá? O porta-malas é dividido, tem a parte de cima e tem a parte de baixo. Esse carro é sete lugares. Ele tem persiana, mas eu guardei a persiana dele, porque eu vou mostrar os sete lugares. Mas ele vem com uma persiana que você acopla ali. Agora eu vou mostrar uma coisa legal, que é a disqueteira desse carro. A disqueteira fica aqui no porta-malas. Compartimento lateral. Aí você aperta aqui, ó. E ela sai pra fora. Aí aqui tem os discos. Tem seis discos. Tem o Rapa. MTV acústico. Ó, a pessoa tinha bom gosto, hein? Red Hot Chili Peppers. Tem também... Ah, tem um sertanejo aqui. Beleza, mas tudo bem. Aí depois é só colocar aqui de volta. Pressionar e pronto. Aqui ficam os equipamentos de segurança. E do outro lado tem esse porta-objetos grandão. Tomada 12 volts. Alto-falante na última coluna do carro. E airbag de cortina na última coluna, cara. Pra puxar a última fileira, é essa alavanca. Aí. É bem fácil. Aí depois você sobe o apoio. Ó o tamanzão do apoio. Esse apoio de cabeça aqui, acaba com a visibilidade traseira, né? Ó o tamanzão. Apoio de cabeça feito pro xenão. Agora eu vou fechar o porta-malas. Não é elétrico nenhuma dessas tampas. Tá faltando um assento agora, né? Como que você faz? Você puxa isso aqui, ó. Ó, puxou. Pronto. Agora vamos sentar na última fileira. Eu tenho 1,83m. E olha aqui. Não é difícil entrar. Difícil é caber, né, gente? Olha aqui o espaço. Fica muito apertado, né? Fica bem apertado, olha aí. Se liga aqui. Ai, meu pé. Ai, meu pé. Puxei. Ai. Pronto. Olha aí. Cara, me coube, bicho. Coube uma pessoa de 1,83m na última fileira de bancos. Tem espaço pro cabeção do xenão. Temos também teto de vidro. Lembrando que eu falei três tetos solares, né? Mas somente um teto é solar. Que é o primeiro. Porque ele abre. Os dois de trás são somente tetos de vidro. Tem PQP com retorno triunfal. Oh, oh, oh. Tem iluminação também. Iluminação em xenão. Tem porta-copo. Cara, olha esse apoio de braço. Olha o tamanho da porta PT pros passageiros de trás. O ruim aqui é o alto-falante. Olha o alto-falante ali do som Harman Kardon. O pancadão vai bem na orelha do catarrento. Aqui tem a saída de ventilação. Saída de ventilação pra poder gelar a nossa cara. Bom, vamos sair agora. Como que sai xenão? Apertou aqui. Depois puxou. Duplo twist carpado. Agora eu vou mostrar as configurações possíveis aqui na segunda fileira de bancos. Começando pelo básico, que é esse aqui. Segundo rebatimento. Tem uma alavanca ali embaixo. Essa alavanca aqui, ó. Você puxa ela e puxa o banco, tá? Olha aí. Aí foi. Pra você ter acesso à última fileira de bancos. Mas tem um terceiro modo aqui. Com o banco nessa posição, você puxa isso aqui. E o banco vai fazer isso aqui, ó, cara. Como ele ficou baixo, né? Ele ficou quase uma plataforma. Pra voltar, você puxa ele. Ele volta. E você pode fazer isso em todos os bancos. Banco do meio. Caiu de... Primeiro. Caiu de novo. Olha aí. Vai ficando tudo reto aqui. O espaço do meio é bom. Poderia ser um pouco melhor, eu acho. Esse espaço do meio poderia ser um pouco melhor. O espaço lateral é muito bom. Ele é bem largo. Então o espaço lateral é muito bom. Mas o espaço aqui pros joelhos poderia ser um pouco melhor. Essa telinha aqui, ela veio no carro já. É uma telinha da própria Land Rover. Que inclusive vem com headset. Que é o fone de ouvido grandão. Pros catarrentos ficarem entretidos na viagem. Essa telinha aqui, ela pode tocar CD. Auxiliar, aquela entrada auxiliar de celular e tal. E também DVD. São duas telinhas originais Land Rover. Saída de ventilação superior. Controle de ar condicionado traseiro. Ventilação. Direção do ar. Temperatura. Iluminação traseira. Em chernão, meus consagrados. Outra ventilação. A ventilação vai bem na cara do passageiro. Porque ele é nem agente. Ele não é agente. PQP. Corretor no triunfal. O segundo teto de vidro. Quem não tem teto de vidro que atira a primeira pedra. Ele tem gelasaco. Pra você que é jovem. Isso aqui é entrada de vídeo. O amarelinho. Essas duas são as entradas de áudio. Lado esquerdo. Lado direito. Tem entrada auxiliar também. E entrada 12 volts. Essas entradas coloridas que vocês viram. Foram substituídas pela HDMI. O que é muito mais fácil. Much better. Ah, tá aqui gente. Olha aqui. Mas não sei se é original esse aqui. Mas ele tem, viu. Na porta do passageiro tem os comandos de som, cara. Da telinha. No apoio de braço. Olha a porta do passageiro. Black piano. Soft touch. Soft touch. Olha. Metalizado. Puxador de porta. Aqui é um soft touch sem vergonha. Só aqui que é plástico duro. Até aqui é soft touch, mas o sem vergonha. Olha a soleira. Discovery 4. Carro, hein. Tem mais coisa ainda pra mostrar. O Xenão tá muito animado, né, meus consagrados. Por que eu amo esse tipo de carro aqui? Eu amo lasanhas automotivas. E sabe o que eu mais amo ainda? Desconto. Então eu vou te dar um desconto também. Porque eu gosto de você. Clica aí no primeiro link na descrição desse vídeo. Pra você ganhar 15% de desconto na consulta veicular completíssima do site olhonocarro.com.br. Antes de comprar o seu próximo carro, pra você não cair em latada, entre no olhonocarro.com.br e utilize o meu cupom de desconto CHENAL. Lembrando que vai comprar uma Discovery 4 é por sua conta e risco, viu? Mas que esse carro é sensacional, ele é. Vamos começar aqui com o volante. A direção dele é hidráulica, por isso é um pouco dura, bem resistente. A buzina não é no meio. É aqui. A buzina é estridente, gostamos. Estridente é igual ao do Polo. Tem Black Piano. Aqui na esquerda tem comandos de som. Piloto automático ou Cruise Control. Comandos do computador de bordo. E comandos de telefonia. Esse carro não toca música do telefone. Ele só atende ligações e executa elas. O volante tem revestimento. Já tem detalhes de desgaste. Lembrando que esse tipo de carro aqui, de luxo importado, Geralmente ele sofre com o sol brasileiro. E aí o acabamento, ele começa a estragar mesmo. Acontece em muitos carros importados. Olha aqui do lado. Tem o ajuste de altura do volante. E também o ajuste de profundidade. Esse ajuste é eletrônico. E esse ajuste do volante fica salvo. São três memórias de ajuste. Do volante, retrovisor e banco. Para você compartilhar o carro sem causar discórdia dentro de casa. Eu sei como que é. Aqui tem a chave de seta com indicação de mudança de faixa. Que é quando você dá um toquinho e ele aciona a seta três vezes. Farol alto. Chave do limpador de para-brisas com função automática. Aqui na esquerda, chave do farol. Com função de acendimento automático do farol. Quando escurece. Farol de neblina. Lanterna traseira de neblina. Ajuste da iluminação do painel de instrumentos. Esse é o painel de instrumentos. Bem simplão. Aqui na esquerda, velocímetro marcando até 220. Não duvido. Na esquerda, conta giros marcando até 6 mil giros. E no meio, essa tela digital que é até grandinha. Vamos mexer nela. Lembrando que é nesses botões aqui. Tem velocímetro. Posição do câmbio. Nível de combustível. Temperatura. E alertas. Temperatura externa. Está errado. Aqui está fazendo 40 graus. E horário também. Sete horas. Está errado. Essa é a central multimídia do carro. Ela é touch screen. Chupa Mercedes-Benz, Audi e BMW. Além de Rover, já tinha central multimídia touch screen. Lá em 2011. Tem informações da tração 4x4. Temos aqui navegação via satélite. Esse navegador aqui, ele mostra até as suas coordenadas. A sua localização em coordenadas. É via satélite mesmo. Telefone para você parear. Áudio e vídeo. As fontes de entretenimento. Rádio, CD. Portable, áudio. USB. iPod, auxiliar e DVD. Aqui tem o reloginho de Del Rey. Os comandos físicos da central multimídia também. Essa central já é bem antiga. Então ela é lenta. Aí você pode mexer aqui. Esse botão é o entretenimento traseiro. É para você controlar o que vai aparecer nessas telinhas traseiras. Dá para ligar eles também. Esse é o controle das telinhas traseiras. Ar-condicionado digital, duas zonas. Ah, se você colocar abaixo da 16, ele já liga o vento forte. Tem também aqui as funções do ar-condicionado. Defrost também. Desembaçador. O que é isso aqui? Está meio travado. Ele está precisando de um WD-40. É algum porta-objeto. Esse botão giratório aqui é do seletor de modos de condução. O TRI Response. Nessa primeira posição está no modo asfalto. Esse aqui é o modo gelo. Esse é o modo lama-sulcos. Esse agora é o modo areia. E por último, tem o modo pedra. E também aparece no painel de instrumentos digital aqui no meio. Vai aparecendo os modos de condução do TRI Response. Hoje em dia, esse TRI Response é automático. Mas aqui ainda era manual. Nesse botão aqui, você ajusta a altura do veículo. Subiu o veículo. Parou de subir. Aí você abaixa ele. E dá para deixar ele fixo. Carro parado, portas fechadas, ele vai descendo. Desce até o chão. Vai descendo. Olha a caixa de roda. Essa altura mais baixa possível, ela é a altura de acesso. Ela é utilizada para você entrar no carro. Mas é claro que o pessoal vai utilizar para ficar desfilando, né? Eu sei. É a altura de acesso. Essa altura bem baixa. Agora eu vou colocar na altura normal. Aí aparece lá, altura normal selecionada. Esse botão aqui é do assistente de descida em rampa para o carro não sambar no cascalho. Esse botão aqui, Haig, com a pista, é da tração 4x4 para asfalto. Tração 4x4 para usar no asfalto é quando o carro tem diferencial central e ele fica aberto. Essa é a tração integral. Diferente de muitas caminhonetes por aí que não tem diferencial central. Elas só podem andar tração traseira no asfalto. E esse botão aqui é do Low, que é a tração reduzida. Tração reduzida é aquela para atravessar o rio Amazonas. Essa é a manopla do câmbio automático de 6 marchas. Tem a posição aqui R de rapidão. Câmera de ré aparece. Posição N de neutro. D de drive. Para a esquerda, modo manual. Sobe marcha, reduz marcha. Porta objeto, 12 volts. Acendedor de paieiros. Porta copos. Porta moeda. Tem como tirar esse porta copo aqui. Pode tirar ele. Freio de estacionamento eletrônico. Ou freio de mão de dedo. Apoio de braço. Com porta PT. Entrada USB. Entrada do iPod. Só para quem pode. Para quem podia na época, né? E aqui dentro tem geladeirinha. Isso aí é uma geladeira. E ela não funciona com o ar-condicionado, tá? Essa geladeirinha é independente. Para ligar. Aperta aqui. A sua PT vai ficar gelada. Porta PT refrigerada. Olha que interessante. Virou um porta objetos, né? Para os passageiros de trás. O apoio de braço mesmo é esse aqui, gente. Ele possui apoios de braço individuais. Esses apoios de braço individuais tem ajuste de altura. Que é essa rodinha. Você vai girando, ele vai subindo. Eu não estou empurrando para cima. Eu só estou girando aqui. Está vendo? Está ajustado para essa altura aqui. Esse carro tem dois porta-luvas. Tem esse de cima. Com revestimento. E retorno triunfal. Tem que pressionar para fechar. E o porta-luvas de baixo. Com descida triunfal. Revestimento, iluminação. Mas é um pouco pequenininho. Esse carro tem o manual, cara. Manual original. Retrovisor interno fotocrômico. O que é fotocrômico, Xenão? Ele escurece quando aparece um corno na sua traseira com farol alto. Iluminação interna. Olha o tamanho do quebra-sol com luzinha. Mas não está funcionando a luzinha, né? Olha aí. Para ela ligar, ela precisa daquela tampinha que fecha. Mas olha o tamanho da lapa. Esses botões são do teto solar. O teto solar abre. Você fica até bonitão. Dá para deixar só o topetinho. Só o topetinho. E persiana manual. Para puxar a persiana, você pressiona para cima. Tá? E solta. Infelizmente, essas persianas, elas não vedam o sol. Olha aí. Elas não bloqueiam a luz do sol. Portanto, vai ficar quente dentro desse carro. Vai dar para fritar um ovo. Olha o nível do acabamento desse carro. Olha esse soft touch. Acabamento topíssimo. Essa é a porta do motorista. Som Harman Kardon Logic. Atualmente, além de rover, tem aqueles sons da Meridian, né? Mas nessa época aqui, vinha com Harman Kardon. Os botões dos vidros elétricos. Retrovisor elétrico. Com rebatimento. Vamos ver. Não, tem rebatimento aqui não. Não estou achando não. Os botões da memória. Olha o acabamento disso aqui, cara. Sensacional, hein? O único plástico duro é aqui embaixo. A soleira Discovery 4. Descansa a pé com iluminação. Pedaleiras também metalizadas. Olha o tapete Discovery. Os bancos, eu acho que financiam, mas não vai ser legal você financiar um carro desse. Para comprar um carro desse aqui, tem que comprar à vista mesmo. Tem que ter grana. Não tem boas abas laterais, mas é um banco bem confortável. Os ajustes elétricos do banco. Vai para frente. Vai para trás. Desce, sobe, desce, ajuste de lombar, inclinação. Olha que doido, meu consagrado. Embaixo do volante tem essa abertura que vem ventilação. Você pode fechar ela também. Que legal. Aqui está escrito airbag, airbag, airbag lateral. Esse carro tem um milhão de airbags. Mas agora vamos dirigir o carro e falar sobre motorização, desempenho, consumo e problemas crônicos. Essa aqui é a chave, meus consagrados. Não mostrei para vocês. Tem o botão de trancar, tem o de destrancar. Tem o botão de abrir o farol, de ligar o farol. Abriu o porta-malas e o espantanóia. Quando você aperta o espantanóia, o carro fica buzinando. Esse carro aqui é gigantesco. Mais de 5 metros de comprimento. Carro confortável. É um tanque de guerra, né? Se alguém estiver utilizando ele, vai perder a guerra. Ó, pisou. Ele puxa bem. Esse carro acelera de 0 a 100 em 9.6 segundos. A potência aqui é de 245 cavalos, mais um burrinho no volante. E torque máximo de 61,2 kgfm a 2.000 giros. O motor é um V6, biturbo, duas turbinas sequenciais. É um motor de origem Ford. A marca Land Rover Jaguar, que é uma marca irmã, tá? Land Rover Jaguar, é assim que chama. Ela já foi da Ford. Ela utilizava muitos motores Ford, motores V6, a gasolina, motores a diesel Ford. Igual a Volvo. A Volvo também já foi da Ford, utilizava muitas coisas da Ford. Esse carro aqui não é econômico, tá? Assim, você pode falar que ele é econômico pelo porte, pelo tamanho, né? É um carro que faz 6 na cidade, com diesel. Na estrada dá pra beliscar ali os 11, ou até mais. Lembrando que é um carro de mais de 2 toneladas. Então, ele é bem pesado, mais de 2 toneladas, bem pesado. O câmbio é um automático de 6 marchas, da ZF. O tanque de combustível tem capacidade para 86 litros. É um tanque bom, tanque grande, pra poder garantir aí uma autonomia legal. E, cara, o conforto desse carro é absurdo. Aí você fala, acha não, mas esse carro é molenga nas curvas. Não. Inclusive, ele tem um controle de rolagem de carroceria eletrônico. Controle de rolagem de carroceria eletrônico, pra evitar, né? Essa rolagem de carroceria nas curvas. Tem controle de estabilidade, tem controle de tração, freios ABS, é claro. Ó, pisou. Ele foi. Ele não vibra. Não tem vibração. Sabe aquela vibração do motor a diesel? Não tem. Parece que é um carro a gasolina. O isolamento acústico, fenomenal. É, e eu te falo, você tem que dirigir esse carro. Mesmo no asfalto brasileiro, o carro ainda é muito confortável. E isso eu tô falando de um carro 2011. Realmente é um carro feito pra todo o terreno. Literalmente, todo o terreno. Se você olhar ele, ele parece quase perfeito, né? Ele parece quase perfeito. Mas, quando você olha o preço dele, 120 mil, aí você começa a se questionar. Por que tão barato? Um carro desse nível de 120 mil reais é muito barato. Um carro desse aqui, 2011, deveria estar custando, cara, uns 200 conto, no mínimo. Só pra mais. Porque hoje uma Discovery nova, cara, é 700 conto. É um valor bem alto. Eu não quis fazer um vídeo só falando de problemas, porque o que não falta na internet é vídeo falando de problemas desse carro. Acha, não, meu amigo tem um carro desse aqui e nunca teve problema na vida dele. Ele só fez a manutenção preventiva. O carro tá zerado. Cara, eu super acredito. Eu acredito. Eu acredito que o seu amigo tem um desse aqui e nunca teve problema. Eu acredito. É normal acontecer isso. Só que, infelizmente, cara, muitas pessoas não tiveram a mesma sorte. E viveram um pesadelo com esse carro. E o problema com esse carro aqui tá em várias esferas. Muitas vezes você vai num mecânico, por exemplo, que vai lá e cobra muito mais caro pra arrumar o seu carro só porque ele é um Land Rover. Acontece muito isso. Outras vezes você nem encontra um cara que vai mexer na sua Land Rover. Porque você não consegue nem encontrar um mecânico que vai mexer. Então, a primeira coisa pra comprar um carro desse é assim, ó. Dá uma volta na cidade e procura uma oficina que tá cheia de Land Rover dentro. Aí você sabe, essa é a oficina pra mexer no seu carro. Vai comprar uma dessa aqui, leve lá nesse mecânico, nessa oficina que tá cheia de Land Rover. Leve nessa oficina pra ele fazer uma análise do carro. Esse carro aqui, do básico do básico. Ele vai gastar muita pastilha de freio. É normal desse carro, vai gastar muita pastilha de freio. Dizem que ele gasta muito pneu. Depois, a gente vem para arrefecimento, que é o quê? Resfriamento do carro. Radiador, líquido de arrefecimento, tubulações do radiador. Tem que fazer uma revisão completa no sistema de arrefecimento desse carro. Se possível, faça a troca completa de tudo. Vai trocar radiador, trocar mangueiras. Casse qualquer mangueira que tiver ali ressecada, que parece que vai rachar. Troque essas mangueiras também. Porque arrefecimento nesse carro aqui também é um ponto crítico. Outro ponto, troca da correia dentada. Também é caro. Esse carro ficou famoso por aqueles vídeos mostrando que tem que tirar a carroceria para poder ter acesso à correia dentada. Isso aí é verdade, não tem o que falar. Eu posso estar muito enganado agora, mas eu vi que já estão fazendo a troca dessa correia dentada sem tirar a carroceria. Desculpa aí, mas eu não consegui checar essa informação antes de fazer o vídeo. Eu acabei me esquecendo. Joga aí depois, pesquisa aí depois, porque eu vi falar que estão fazendo a troca dessa correia dentada sem tirar a carroceria do veículo. Mas eu posso estar enganado. No entanto, cara, pegue esse carro lá na época. O único jeito de trocar a correia dentada era tirando a carroceria do carro. Mais gastos, né? Gasto de mão de obra lá em cima. Esse motor, ele teve muitos casos de vira-brequim. Pô, vira-brequim estragou, meu. Já era, o motor vai embora. Vai pro saco. Dizem que a partir do modelo 13, esses problemas com o vira-brequim diminuíram bastante. E a partir do modelo 13 também, esse carro, ele tem um aumento de potência, 256 cavalos. E também tem um câmbio automático de 8 marchas, da ZF mesmo. E dizem que dá menos problemas no vira-brequim, que é uma coisa assim, gente, que mesmo você fazendo troca de óleo correta, é um trem que vai acontecer. Se você for sorteado com uma unidade que vai apresentar esse problema. Não é todas que vão ter esse problema no vira-brequim, gente. Tem que entender isso, tá? Muita gente acha que todas vão ter, mas não, não são todas. Mas aconteceram vários casos aí. Você pode pesquisar. O que mais, Xenão? Válvula EGR. Válvula EGR, ela já é muito conhecida pelos donos de Amarok. É uma válvula comum em carros a diesel. Além de Amarok, vários outros carros a diesel também apresentam aí alguns probleminhas com válvula EGR. Então já vai pesquisando aí sobre isso. Tomar cuidado com o diesel ruim também. As famosas bolsas da suspensão pneumática também é um gasto que você vai ter em algum momento. Vai depender do tempo, né, que você tá com o carro. É um gasto que você vai ter. Isso aí é crônico das Land Rovers. O gastar com a suspensão pneumática, com as bolsas. Sensores. Esse carro tem um milhão de sensores. O sensor da ABS é comum, o sensor da ABS é queimar. Tem um sensor também que chama sensor de equilíbrio. Sensor de equilíbrio das rodas que pode apresentar falhas, principalmente quando você dirige esse carro rápido, sabe? Dirigindo rápido, fazendo curvas e tal, mais rápido. Pode dar um defeitinho no sensor de equilíbrio. Bateria aqui tem que tá sempre boa, tá? Se o seu carro, assim, se o painel de instrumentos virar uma árvore de Natal, pode ser simplesmente a bateria que tá acabando. Acontece isso muito. A pessoa fica desesperada, mas é só a bateria ali que tá com pouca carga. Bomba de água também. Já vi dar problemas com bomba de água. Mas o que eu falei pra vocês são coisas que eu li muito. Que eu li muito, muitos relatos sobre isso. É complicado. É caro. A manutenção preventiva desse carro é cara. E a manutenção corretiva é ainda mais cara. Então, é um carro que, infelizmente, eu, Xenão, eu não posso indicar pra vocês. É uma lasanha. Quem compra, tem que comprar ciente do risco que você tem. Se eu fosse vender um carro desse, logista, nem garantia eu daria. Muito complicado dar garantia numa Land Rover Discovery 4 a diesel. Muitos preferem, inclusive, a Discovery 4 V8. Porque ela dá menos problemas. A trava do porta-malas, né? A trava do porta-malas também. Acontece muito, dá defeito. E eu falo sinceramente pra vocês. Eu gosto muito de lasanha. Mas, às vezes, passa do ponto. Às vezes, tem lasanhas que passam do ponto. Que é o caso desse carro aqui. Vazamento, né? Vazamento no diferencial traseiro. Acontece em muitas Land Rovers. É claro, é óbvio. Um carro desse aqui, ele, pra viajar, pra ter, pra viajar, pra andar, É muito melhor, por exemplo, que um SW4 da vida. É melhor até que uma Pajero Full. Que eu fico chateado porque brasileiro gosta, né? Brasileiro gosta de Land Rover. E aconteceram tantas coisas ruins. Com as pessoas que tinham um sonho, né? De ter esse carro. E esse sonho, depois, acabou virando um pesadelo. Eu não fico rindo de quem comprou um carro. E depois, amargou vários problemas. Eu não fico rindo disso, sabe? Porque carro é um sonho. Você batalha pra poder comprar um carro. Você compra um carro dos seus sonhos. E aí, vira um desastre. Ele foi avisado, nós avisamos e tal. E daí, cara? E daí? Sabe? É o sonho de uma pessoa. Se o seu sonho é ter uma Land Rover Discovery 4, Entenda que as chances de você se decepcionar são imensas. Beleza, meus consagrados? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou o Xanão, aqui do Carros do Xanão. Fiquem com Deus. Até a próxima. E que o Xanão ilumine a vida de vocês. E aí, vira um dos seus sonhos. E aí, vira um dos seus sonhos. E aí, vira um dos seus sonhos.